Música Olá, na manhã de sexta-feira, dia 25 de fevereiro, foi realizada a reunião da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Estiveram presentes os vereadores Professor Marcos, Celiane da SOS, Rea Milton Espíndola e João Feitosa. O grupo analisou sete matérias e encaminharam seis para a mesa e logo estará disponível para votação em plenário. A única matéria que foi encaminhada para outra comissão, no caso a Comissão de Finanças, foi a matéria do vereador Alex Martins, que dispõe sobre a campanha de prevenção a acidentes de trânsito com animais e da outras providências. Antes de ir a plenário, então, essa proposta precisa passar pela análise da Comissão de Finanças. Música 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 Música